Então pessoal, começando mais vídeo aqui no canal, tá bom? Passei, eu vou lá na casa da minha mãe e vou estar gravando pra vocês, tá bom? A Ana não vai ver a vovó, né? Já tem um tempão que a gente não vê a minha mãe, então a gente vai lá, dá um pulinho na casa dela. Hoje é domingo, gente. Já é quase 4h da tarde, umas 3h30 já, eu acho. E a gente tá indo lá. Só peço que a Ana Nuba chegar pra gente poder ir, né? Já peço que vocês deixem um joinha de vocês, se inscrevam no canal quem não for inscrito e me sigam no Instagram, Ana Paula Beda Santos, tá bom? Vocês poderiam me acompanhar por lá também. A gente chegou já, pessoal, já descemos do Uber. Agora a gente tá indo lá pra casa dela, pra casa da minha mãe, né? E aí quando chegar lá eu falo pra vocês, eu volto o filme. A Aruna dormiu, balança do carro, ela sempre tira um soninho. Até bom, quando chegar lá ela já acorda e não... já fica um tempinho acordada, né? Não dorme logo. E a Aruna já tá aqui, né? Mó gatice. Minha mãe tá ali e aí ela tava dormindo, né? Quando chegou, tava... o balanço do carro tava dormindo. Mas... eu até mostrei pra vocês, né? Ela dormindo aí. Já tá aqui acordada aqui, na maior gatice. Aruna! Então, pessoal... Não, eu não concordo, mas não me surpreendo por ele ter falado as coisas, porque na casinha da água eu conversei com a Stephanie e ela não me falou, mas deixou... Música... Pelu, pelu... Pelu, pode... Oi! A Aruna tá aqui, pessoal, comendo uma perinha. Né, mãe? Ó o pai, já mordeu a pera toda. Com uma perinha. Tá vendo? Como essa mina é independente. Espera a faca chegar, não. Como, não. Eles comendo a pera, não foi? Mamãe, você viu? Cai, 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 cai. Eles comendo a pera, mamãe. Eles comendo a pera, mamãe. Então, gente, já indo pra casa, né? Porque já são dez horas. Nove horas da noite. A Aruna já tá ali se despidindo de vovó. E a gente vai pro chocar, porque já tá bem tarde. Acabou que eu nem filmei muito pra vocês, a gente ficou colocando lá conversas em dia, né? As fofocas, os babados em dia. E aí não deu pra filmar pra vocês. Mas chegar em casa, eu filmo lá pra vocês, tá bom? Mais um pouco lá da noite. Porque a Aruna, você sabe, né? Que só dorme altas horas da madrugada. Então, é você mesmo que eu tô falando. Só duas, três horas da manhã. Então, muitas águas ainda vão rolar. Né? É. Então, eu gravei a receitinha. Postei aqui nesse vídeo, né? Vocês já acompanham aí no início do vídeo. Ficou, gente, ó. Uma delícia, perfeito. A Aruna amou. Ela comeu quase aquela vasilha toda da Nuno, né? Deixei na geladeira. Ficou bem geladinho. Ficou bem fresquinho. E aí, fui lá na casa da minha mãe. Vocês acompanharam aí, né? A Aruna se divertiu com os cachorros, gente. Brincou como que... Graças a Deus a gente chegou bem em casa. Tudo certo. Então, é isso. Deixa eu finalizar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? A gente chegou, deu banho a Aruna, foi fazer as coisas, né? Pra gente poder comer e tomar café. E aí, gente, a Aruna até dormiu cedo, gente. Dormiu meia-noite. Eu acho que foi porque a gente saiu, né? Ela cansou, viu a rua. Eu acho que isso tudo gastou a energia dela, né? Então, ela foi dormir. Já são uma hora e vinte e oito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque tá... Tô com a câmera frontal filmando. Mas já é uma hora e vinte e oito, né? Uma e meia já da madrugada. E eu tô acabando um dia de ter esse vídeo pra vocês. Pra vocês poderem assistir ele fresquinho. Então, eu já peço muito que vocês me ajudem. Deixando o like de vocês. O comentário. Se inscrevendo aqui no canal. Quem não for inscrito, tá bom? Me seguindo lá no Instagram. Ana Paula B. Santos. Pra vocês poderem me acompanhar por lá também. E não esquece de me ajudar. Deixando o joinha, o comentário. Compartilhando. A gente já tá chegando uns quinhentos K. Tá bom? Uns quinhentos mil inscritos. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Pra vocês poderem estar compartilhando. Fala do meu canal. Com um amigo. Com um familiar. Né? Pede pra eles se inscreverem. É grave. É grave. Quinhentos mil inscritos. Você falou quinhentos mil inscritos. Quanto que você... Parei. Parei. Ai, gente. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Quem não for inscrito. Deixem o comentário de vocês. Me sigam no Instagram. Ana Paula BD Santos, tá bom? E compartilhem o meu vídeo. Compartilhem o meu canal. Pra que outras pessoas possam me conhecer e se inscrever aqui no canal, tá bom? A gente tá chegando, gente. É cinquenta mil inscritos aqui no canal, tá bom? Vocês viram aí que eu profetizei os quinhentos mil inscritos. Nossa, meu Deus. Vai ser um sonho. E eu não tinha nem percebido. A Ron que falou aqui pra mim. E eu julgava que eu tava falando cinquenta. Pra vocês verem, né? Meu Deus, é bom. Então é isso, gente. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Convide outras pessoas pra se inscrever no canal. Falem do meu canal pro seu familiar, pro seu amigo, né? E vamos crescer aqui juntos, tá bom? Isso vocês vão estar me ajudando bastante. Então é isso, gente. Grande beijo e até o próximo vídeo.